Salve, salve, nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia, e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos aí ao plantão de hoje, a gente começa por esse atleta aqui, oficializou a saída do Bahia, se despediu da sua torcida, né, torcida não, da torcida do Bahia e deixou o seu recado aqui, a gente vai ler um pouco o que ele escreveu para a nação Tricolor. Tá aí, amigavelmente acertamos minha rescisão de contrato com o Bahia, a passagem não foi da maneira que eu almejava, ainda mais com dois anos muito difíceis de pandemia, agradeço pelo período e por tudo com título baiano em 2020, tive um empréstimo ao Cuiabá, onde fizemos um grande ano, também com título estadual, uma grande participação e com todo o grupo realizamos o objetivo de ficarmos na Série A. Agora é pensar no futuro, pois certamente coisas boas estão por vir. Tá aí, recado dado por Clayson, e não só pelo recado, ele já se despediu e no outro dia, no caso ontem, já foi oficializado pelo novo clube, vou colocar aqui na tela, e tá aí, Al-Fasal FC da Arábia Saudita, a gente em primeira mão trouxe aqui, dias atrás em um vídeo, para quem acompanha a gente aqui, segue a gente aqui, percebeu que a gente já tinha trazido essa informação, a gente está esperando somente a oficialização, tá aí agora, oficial vai ser atleta da Al-Fasal FC, inclusive vai fazer ataque com também ex-jogador do Bahia, Clayson, provavelmente vai ser, não, Rossi na verdade, provavelmente vai ser Rossi pela direita e Clayson pela esquerda, tá aí, Clayson, novo jogador do Al-Fasal FC. Quanto à situação com o Bahia, aquilo, né, é fato que foi um investimento que não deu certo, foi um investimento muito alto, o Bahia errou feio neste investimento, claro, no futebol a margem sempre de acerto e de erro, mas o Bahia errou feio aí, porque o valor investido foi efetivamente muito alto e dificilmente seria recuperado. Fato é que diante da dificuldade de se recuperar, o Bahia buscou pelo menos reduzir danos e conceder a Clayson essa liberação aí para economizar esse salário dele aí até o final da temporada, já foi uma forma de reduzir danos, claro, tem danos que são irremediáveis, mas se puder reduzir alguma coisa, reduz pelo menos essa economia até o final do ano e esse impacto salarial mês a mês, que com o Clayson, com certeza aí, o Bahia vai ter um respiro sem Clayson nessa nossa folha salarial. Por falar, jogador, além de Clayson, outra informação que a gente traz aqui é sobre esse atleta aqui, esse sim a gente quer que fique em definitivo, dia fatal hoje na ação tricolor, ou vai ou racha, como se diz, o Bahia tem até hoje para oficializar a compra do atleta Raiz Soares, o staff lá do Fluminense do Piauí já deixou claro que não pretende estender o empréstimo do atleta e cabe ao Bahia fazer o seguinte, ou paga 350 mil reais pelo 70% do direito econômico de Raiz Soares, ele fica, ou se não pagar ele volta e provavelmente vai ter outros clubes interessados e a gente já sabe que tem outros clubes interessados, mas até então informações preliminares dão conta de que provavelmente ele vai ser contratado pelo Bahia e a gente segue atento e qualquer novidade no dia de hoje vai entrar para você na ação tricolor. Outra informação é acerca de Bobô, ídolo do nosso esquadrão de aço, e ele falou um pouco sobre SAF, ele deu a opinião dele em uma entrevista lá no PodZé, o Zé Eduardo Jorge Alain, ele deu a opinião dele acerca do que ele acha sobre essa sociedade anônima do futebol chegando ainda aos clubes brasileiros. Está aí a opinião de Bobô, a gente vai ouvir aqui comentar um pouco a respeito. A pergunta que você falou foi? Sobre o Bahia e a empresa. Eu acho que é algo que, digamos assim, vai ser o futuro do país, dos times de futebol. Os clubes estão chegando, os investimentos estão chegando, os investidores estão chegando. Demorou até. Eu acho que mais cedo ou mais tarde todos os clubes da primeira, segunda divisão, os grandes clubes, terão que se adaptar a esse novo modelo e interagir, fazer uma interação, porque ninguém gosta de um dono, ainda mais um clube de massa, mas se você tem um cara que sabe delegar, um cara que vai botar dinheiro dele, é dinheiro pessoal dele, é um investimento, sabe que ele vai querer ter o lucro desse investimento, você tem o que na tua cabeça? Vai montar um grande time. E o que é que o torcedor quer? Um grande time. Então a tendência é essa, o cara chegou, o cara é milionário, vai botar dinheiro no Botafogo. Por que o Botafogo? O Botafogo não tem a mesma força de torcida que o Bahia tem. Não. Né? Mas não tem nunca. Não tem nunca. Isso é uma articulação. Exatamente. Tá aí a opinião de Bobô acerca da SAF no Bahia, ele acha que é um caminho aí provavelmente que é questão de tempo que isso avance por vários clubes brasileiros, mas ele ainda que não tenha se aprofundado muito no tema, ele trouxe um detalhe que é importante em relação a clube de massa, e o Bahia é um clube de massa. Se a gente observar até então aí os investidores não chegaram até então em clubes de maior peso. Teve aí, claro, não tem como negar a situação do Botafogo, o Cruzeiro também, mas a razão deles foi uma razão muito mais aí de desespero econômico, principalmente o Cruzeiro, também o Botafogo ainda que tenha subido para a Série A, mas tirando esses times que estão no desespero econômico, buscando o Nassaf em uma taba de salvação, em relação a R&D My Team você percebe que clube empresa está mais envolvido com clubes que não são tão de massa, não atraem tantos torcedores. Por quê? Porque efetivamente clube de massa, sem dúvida, investir e assumir, no caso, a gerência de clube de massa é sempre mais pesado. Mas claro, é um caminho que vai ter que ser enfrentado, cabe ao Bahia amadurecer essa ideia, refletir, estudar bastante, acompanhar todo o processo para não perder o bonde da história. Por outro lado, estudar é importante para não cair também em evento auxilado. É isso, Nação, trouxe tudo a respeito do plantão de hoje, agradecemos aí, espero que vocês tenham gostado e qualquer novidade, a gente vai entrar para você, Nação Tricolor. Tamo junto, saudações Tricolores e até a próxima.